Agora que nossa equipe se encontra aqui em frente ao presídio, nós acompanhamos oito detentos sendo trazidos pra cá novamente. Eles que foram recuperados, recapturados na verdade, nas áreas aqui da zona sul de João Pessoa, entre Valentina, Mangabeira, entre o bairro dos bancários. Então todos eles, principalmente, estavam situados nessa área. Toda a equipe de imprensa, todos os veículos de comunicação estão fazendo a cobertura desta situação que vem chamando a atenção. Todos os moradores aqui do entorno do PB1 também fizeram relatos de que os estrondos, os tiros, os barulhos já podiam ser ouvidos após as 11 horas da noite e durante a madrugada desta segunda-feira por pelo menos umas 3 horas. Ana Gomes, a gente vai permanecer por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna com novas informações. É com você. Obrigada, Poliana. Poliana hoje tem total prioridade porque ela está na frente do presídio e olha, gente, só mais uma outra informação sobre esse caso, viu? Como eu falei, as informações estão chegando a todo momento, então a Poliana já trouxe pra gente a confirmação de que foram mais de 100 presos que fugiram dessa ação que aconteceu ainda durante a madrugada, a noite e madrugada de ontem pra hoje. E durante esse ataque, um policial militar acabou sendo baleado. Ele foi atingido por um tiro na cabeça, está no hospital de trauma neste exato momento e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Então a nossa equipe já está na rua, como a Poliana disse, desde as 5 horas da manhã acompanhando todos os detalhes dessa grande operação que está sendo realizada neste momento, pra que esses presos sejam recapturados e a todo momento esses números, essas informações vão chegando pra gente. Eu peço sua total atenção pra ficar aqui conosco porque nós estamos em busca dessa informação em primeira mão pra trazer pra você todos os detalhes dessa ação que aconteceu, repito, no fim da noite de ontem e início da madrugada de hoje. E esse com certeza vai ser o assunto do dia, é o assunto do momento no país, tá bom? No país, não só aqui na Paraíba, mas o Brasil inteiro está de olho na Paraíba com essa ação que aconteceu. E ao longo do programa nós vamos falar mais sobre esse assunto, infelizmente, mas é o assunto do momento. Você vai conferir agora então os outros...